O vídeo de hoje é sobre o livro Mrs. Dalloway. Eu estou a mostrar-vos o livro da versão que eu li, porque eu tenho um daqueles Wordsworth Editions com Selected Works of Virginia Woolf e o Mrs. Dalloway. É um dos livros que está aqui dentro. Este foi o segundo livro que eu li da Virginia Woolf. O primeiro foi o A Room of One's Own, que é uma obra de não-ficção da autora, enquanto que o Mrs. Dalloway é uma obra de ficção. O Mrs. Dalloway foi escrito em... Eu vou só verificar-se para não dizer disparados. 1925. É escrito como se fosse um fluxo de consciência, ou seja, é escrito como se alguém estivesse com uma verborreia, vamos chamar-lhe assim, e ia pôr toda essa verborreia para o papel. Bom, que se calhar é uma maneira pouco simpática de escrever quem é o fluxo de consciência, mas para mim é aquilo que significa um bocadinho o fluxo de consciência. Obviamente que este fluxo de consciência é diferente do fluxo de consciência que é escrito no século XXI. Quer dizer, let's get real, as coisas mudaram. Mrs. Dalloway acontece... A história acontece toda num dia só e a Mrs. Dalloway está-se a preparar para uma festa. Portanto, começa logo manhãzinha com ela a fazer os preparativos para o grande dia e depois progressivamente chega-se até à festa. Há uma série de personagens, nós temos... O fluxo de consciência não é apenas de uma perspectiva, de uma pessoa, vai mudando. Aliás, eu acho que o que eu vi também na Wikipédia, que depois fui pesquisar coisas sobre o livro, para ver se tinha percebido tudo como deve ser, e percebi, fiquei muito contente. Há também outros géneros ou outros estilos literários que ela usou, mas eu li a Wikipédia em inglês e não vou tentar traduzir para português. Posso depois deixar o link na descrição para se alguém tiver curiosidade. Eu li este livro em duas ou três vezes, porque lá está, como era fluxo de consciência, para mim é mais fácil ler o máximo possível este tipo de escrita, porque é daqueles livros que se a pessoa entrar e sair muitas vezes, é que cada vez que regressa é mais difícil de regressar ao livro, enquanto se a pessoa tiver a habituar-se à escrita da autora, é mais fácil ficar dentro do livro. Não consigo explicar de outra maneira. A história é muito à volta da Clarissa Dalloway, e eu penso que também como é que ela se relaciona com as pessoas à volta dela. A relação que ela tem com o marido, a relação que ela tem com a filha, a relação que ela tem com uma pessoa que está na vida da filha, mas que ela não gosta dela, a relação que ela tem com os criados, a relação que ela tem com dois amigos de infância, a relação que ela tem com o mundo em geral. Porque a Clarissa Dalloway é uma personagem bastante complexa, uma personagem que não fica completamente claro o que é que aconteceu antes da história, mas ficamos com a ideia que ela esteve doente. A minha sensação, mas posso estar enganada, é que ela teve alguma doença do foro psicológico. E a maneira como ela lida com as festas, com o facto da organização da festa, e dela obcecar um bocadinho com a organização da festa, e a maneira como ela fica obcecada em agradecer aos funcionários de estarem a preparar as coisas para a festa, a maneira como ela está obcecada durante a festa em estar sempre a receber as pessoas, é uma maneira dela se sentir feliz, mas é uma maneira também de ela estar a compensar pelos outros momentos na vida dela que são, não vou dizer que são aborrecidos, mas que são vazios. E ela então usa as festas e a preparação das festas para compensar esse vazio. E eu penso que isso pode não ter sido a intenção da Virginia Woolf, mas eu senti que era um comentário à vida das mulheres, principalmente numa certa faixa socioeconómica, que as pessoas não tinham... Por exemplo, havia aquelas pessoas que tinham de trabalhar para sobreviver, e depois havia aquelas pessoas que viviam dos rendimentos que os familiares tinham e que se não tivessem algum hobby poderia parecer que era uma vida vazia. E eu acho que a Mrs. Dalloway, ela tenta fazer com que a vida dela não se sentir vazia, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa... Não sei muito a lembrar da palavra em inglês... Detachment das outras pessoas que estão à volta dela. Ela relaciona-se com as pessoas, mas não se relaciona. É uma pessoa que sente que é fria em relação às outras. Exatamente por não... Falta ali qualquer coisa. E que ela não sabe o que é que é e isso ajuda para criar aquele vazio. E as festas é a maneira de ela preencher esse vazio e de sentir que está a fazer algo impactante para as pessoas que estão à volta dela. Este é um livro que aborda vários temas. E eu acho que a parte da saúde mental é um deles. que é também abordado com outra personagem, o Septimus. O Septimus é um soldado em inglês que esteve na Primeira Guerra Mundial. Mas que ele vem com graves problemas. Vem com... Eu não me lembro como é que se chama o síndrome. Mas ele vem com o síndrome traumático, pós-traumático. Pós-traumático, sim, deve ser isso. E ele quando veio... Ele, portanto, ele esteve em Itália. E quando veio, veio casado. E nós temos também a personagem da esposa dele e a maneira como a Alan, italiana de gema, cai numa sociedade inglesa onde... Não consegue, não só pela língua, mas também pela maneira de estar. Isso é completamente diferente. Ela não consegue criar ligações com outras pessoas. Está muito dependente do marido. E o marido está a começar a perder-se. Ele tem alucinações. Tem... E eu acho que isso está muito, muito bem... Posto no papel. Eu acho que a Virginia Woolf conseguiu descrever muito bem essa personagem. O que é que isso tem a ver com a Mercedes de Alway? Não vou dizer porque essa parte é a spoiler. Mas são, talvez, as duas narrativas mais importantes do livro. Talvez das personagens mais importantes. Algumas das personagens podem ser um bocadinho... Eu não vou dizer que é estereotipo, mas querem representar tipologias de pessoas. Basicamente a dizer que elas são estereotipo. Eu fiquei com a sensação... Aliás, até comentei no grupo da Elisa, dos Leituras com Twist. Que eu fiquei com a sensação que estas personagens eram personagens que se moviam no mesmo círculo da Virginia Woolf. Portanto, que ela conhecia pessoas que tinham estes comportamentos só que tiveram estas vivências. Particularmente o Peter. Por acaso foi uma personagem que eu não simpatizei muito, mas houve pessoas que simpatizaram com ele. O Peter é... Tenho que ter cuidado para não chamar nomes. O Peter é uma personagem um bocadinho iludida com a vida. que vai para a Índia. Onde, de certa maneira, tinha tudo para que tudo lhe corresse bem. Mas ele é um homem muito apaixonado. Especialmente por mulheres. E está sempre a meter-se em sarilhos de ceias. E isso faz com que nunca esteja bem com a vida, nunca esteja bem com nada. Mas ao mesmo tempo é uma personagem que é muito centrada nele próprio. e talvez foi a parte que eu não gostei da personagem. Foi o facto de ele ser extremamente centrado nele próprio e achar que o mundo revolvia à volta dele. Existem outras personagens igualmente interessantes. Mas estas são talvez as personagens mais relevantes. É muito interessante ver algum do passado da Mrs. Dalloway e a maneira como, se calhar, choque com o presente da vida dela. E que é interessante vê-la pelos olhos dos seus amigos mais antigos, que é o Peter e uma outra amiga que agora não me lembro. É também muito interessante o facto de a Virginia Woolf abordar temas que nós, se calhar, consideramos modernos. E quando estou a falar de modernos, estou a falar de modernos. Ciclo 21, 2018, como por exemplo, os personagens que são gays ou bissexuais e que têm comportamentos de acordo com essas escolhas, mas que depois acabam por mudar de ideias por causa da sociedade, por causa da vida, porque chega uma certa altura em que já não são mais rebeldes, que mudam. E eu acho que isto é muito interessante a maneira como a Virginia Woolf abordou. E talvez daí o Mrs. Dalloway também ser um dos livros mais falados da autora. E talvez, eu pelo menos penso que se poderá considerar um clássico moderno. Portanto, um clássico do século XX. Neste caso, do início do século XX. Aborda, talvez seja uma das primeiras, não vou dizer que é o primeiro, mas talvez de uma das obras que nós tínhamos mais acesso dessa época, que fala de estresse pós-traumático. Portanto, das consequências nos soldados da Primeira Guerra. E mostra isso de uma maneira muito humana. Porque uma coisa é dizer que há consequências, outra coisa é mostrar essas consequências. e a maneira como os comportamentos ou a maneira como as memórias da guerra afetam a vida dos ex-soldados. Acho que é um livro que deve ser lido. Não é o meu livro favorito, não. Se acha que a Virginia Woolf é fácil de ler, também não, exatamente pelo tipo de escrita que tem. Há alguns reflexos do A Room of One's Own, um quarto só para si, no Mrs. Dalloway. Aliás, o A Room of One's Own, a primeira vez que foi publicado, foi quatro anos após o Mrs. Dalloway. E eu acho que o Mrs. Dalloway também reflete um bocadinho sobre isso, como eu estava a dizer há bocado. O papel da mulher, qual era o papel da Mrs. Dalloway, o que é que ela podia fazer dentro do espaço social, qual era a influência que ela tinha, ou a pouca influência que ela tinha no espaço social em que se movia. Mostra também, há aqui uma outra personagem, que é uma mulher que vem de uma família de generais e de homens que sempre estiveram ligados à política e há, essencialmente, também ao exército. E que, obviamente, acaba por ter mais poder e acaba por trabalhar muito nos bastidores do poder e ter alguma influência, mas, ao mesmo tempo, está limitada, muito limitada, e ela sente essa limitação, e nós vemos brevemente algumas partes pelos olhos dela, em que ela está limitada por ser mulher. Há coisas que ela, mesmo que queira fazer, mesmo que me quisesse mudar, nunca o poderia fazer porque é mulher. E eu acho que essa relação é extremamente interessante. É uma espécie de levantar do véu do início do século passado da posição da mulher na sociedade. E, se quisermos comparar aquilo que vivemos hoje em dia, a quantidade de direitos e... Não sou onde ver, mas, essencialmente, direitos que ganhámos e que podemos... Coisas que podemos fazer e que não podíamos fazer no século passado. E algumas delas também são muito recentes. Eu dei a este livro quatro estrelas. Se simpatizei com alguma personagem, não. Não. Nem acho que seja um livro que seja para simpatizar com alguém. Para mim, é um livro que aborda muito bem temas extremamente modernos. Bisexualidade, feminismo, doenças mentais. E a maneira como a sociedade não quer ver nenhum destes temas. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como o indivíduo tenta viver a sua vida, ser ele próprio ou não ser ele próprio, exatamente, para poder navegar na sociedade. e sim, acho que para mim é a parte mais interessante do livro. É a parte mais interessante da escrita da Virginia Woolf. Não vai ser a última coisa que eu vou ler da Virginia Woolf. Aliás, eu estou com imensa vontade de ler o To the Lighthouse que eu quero ler brevemente. Não sei como é que vou encaixar nas minhas leituras porque eu quero sempre ou quero ler coisas a mais ou não quero ler nada. Portanto, isto é 8 a 80. Uma curiosidade que eu estava estava também como estava a dizer à quadro estava à procura se tinha percebido todos os temas e se tinha percebido o livro todo na Wikipédia numa página sobre o livro que falava um bocadinho sobre o fluxo de consciência e depois fala sobre a relação da Mrs. Dalloway o livro e o fluxo de consciência que a Virginia Woolf escreveu e o Ulisses do James Joyce. E há uma teoria que este livro é uma espécie de resposta da Virginia Woolf ao Ulisses do James Joyce. Ela não era muito fã do James Joyce nem particularmente da obra do Ulisses. Portanto, eu acho que isto foi uma maneira de ela responder também porque segundo aquilo que eu já percebi o Ulisses é essencialmente sobre duas personagens masculinas e eu penso que a Mrs. Dalloway acaba por ser uma resposta mas com uma outra visão usando este novo estilo literário de escrita do fluxo de consciência mas com uma perspectiva completamente diferente do James Joyce e isso tem que se lhe dar crédito. Isto é realmente uma maneira diferente de escrever interessante nem sempre mais fácil de seguir para o leitor se ele não estiver habituado a este tipo de pensamento até porque assim cada um pensa de uma maneira exatamente como a Elisa dizia no vídeo a opinião dela cada um pensa da sua maneira e às vezes é difícil entrar na maneira como as outras pessoas pensam eu particularmente acho que é extremamente interessante tentar perceber como é que as outras pessoas pensam mas nem sempre é fácil e eu achei muito interessante a maneira como como estava escrito há outra dificuldade na escrita da Virginia Woolf especialmente desta do Mrs. Dalloway é que ela tanto passa para coisas que são contadas na primeira pessoa portanto nós estamos a entrar na cabeça da personagem como deixamos de estar dentro da cabeça da personagem e estamos a receber uma descrição sobre aquilo que está à volta da personagem e sobre as ações da personagem e este entrar e sair é difícil de acompanhar em termos de narrativos mas eu acho que é algo que é extremamente interessante e nós temos vários autores nos dias de hoje a fazer isto e eu acho que continua a ser uma maneira interessante de contar histórias conclusão que eu já estou a falar demais gostei da Mrs. Dalloway recomendo na medida em que é um livro que é inovador para a época em que foi escrito é extremamente interessante pode não ser um livro que seja muito para entreter pronto mas que ao mesmo tempo é um reflexo de da sociedade da época e de de pessoas de problemas que as pessoas tinham já na época mas que não eram muito falados e que eu acho que continuam a ser relevantes no dia 2 já leram a Mrs. Dalloway o que é que acharam ainda não leram ficaram interessados em ler digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo Obrigado Obrigado.